Vamos voltar a falar de política e de Brasília. O ministro da Secretaria de Comunicação do governo Lula falou nesta quinta-feira sobre a quebra de sigilos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Berenice Leite chega ao vivo, vai trazer os detalhes da informação aqui no Jornal Jovem Pan. Berenice, o que esse ministro disse? Quais são as atualizações? Bem-vinda. Obrigada, Daniel. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Olha, a coletiva de imprensa hoje, com o ministro da Secretaria de Comunicações, Paulo Pimenta, foi para esclarecer que essas informações que estão sendo divulgadas com relação ao cartão corporativo do ex-presidente Bolsonaro, nada tem a ver com o pedido, o decreto, na verdade, do presidente Lula para que abra o sigilo de 100 anos, que inclusive esse pedido está sendo analisado pela Controladoria Geral da União e tem 30 dias e aos poucos algumas informações já estão saindo. Na verdade, essas informações de agora, como eu disse, tem relação com o cartão, aos gastos do cartão corporativo do presidente. E foi acertado, segundo Paulo Pimenta, um acórdão no dia 30 de novembro ainda do ano passado para que mudasse o entendimento da lei de acesso à informação, essa lei que é de 2011. Desde 2017 já vinha sendo discutido para que essas informações, né, parte do entendimento dessa lei, informações que ficariam sob sigilo, que na verdade poderia trazer risco ao presidente enquanto estivesse no mandato, pudesse ser revelado a partir do momento que o presidente não estivesse mais em exercício. Esse acórdão foi fechado e, portanto, a partir do dia 29, 29 de dezembro, já foram começando a se revelar aí as informações sobre o cartão corporativo, inclusive não só do presidente Jair Bolsonaro, que foi agora no dia 6 de janeiro, como também dos ex-presidentes Temer, ex-presidente Dilma, e também com relação aos dois mandatos do ex-presidente, quando era o ex-presidente Lula. Essas informações dos três últimos mandatários, Temer, Lula e Dilma, foram divulgados a partir, como eu disse, do dia 29 de dezembro. Já as informações do cartão corporativo do ex-presidente Bolsonaro foi divulgada a partir do dia 6 de janeiro agora. Isso porque até então ele estava ainda em exercício e, como eu disse, essa lei do acesso à informação assegurava que essas informações ficassem em sigilo para garantir a segurança não só do presidente como da sua família. E a gente volta a reforçar que a Controladoria Geral da União ainda está analisando as informações que estão sob sigilo de 100 anos. Vamos ouvir um trecho do que o secretário de Comunicações disse. As informações que nós estamos colocando em análise desse decreto dizem respeito a decisões de negativa de informação que foram feitas na primeira instância, na segunda instância e na CGU. O total de documentos que, de alguma maneira, receberam sigilo durante o governo Bolsonaro fica em torno de 65 mil pedidos de informações. Desses, cerca de 2 mil estão em fase de recurso da CGU. Portanto, o que nós estamos analisando neste momento são esses 2 mil pedidos que foram negados em primeira instância, negados em segunda instância e que chegaram até a CGU. Tá certo, Berenice. Como você já chegou a adiantar, com essa quebra de sigilo, o governo federal apresentou o detalhamento dos gastos em cartões corporativos da presidência da república durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que foi divulgado nesse relatório? Olha, nesse relatório, na verdade, eles mostram aí em que foi gastado. Na verdade, nesses últimos 4 anos, o ex-presidente Bolsonaro gastou um valor de 27 milhões e 600 mil reais nesse cartão corporativo que é disponibilizado pela presidência da república. Os gastos foram destinados à hospedagem, transporte e alimentação. Fazendo uma análise com relação aos outros ex-presidentes, Dilma gastou 42 milhões, ambos em hospedagem e também viagens ao exterior. Isso entre 2011 e 2014. No primeiro mandato do atual do presidente Lula, ele gastou 59 milhões com cartão corporativo. Também esses gastos foram destinados à viagens e também hospedagem. Lembrando que o cartão corporativo, ele foi criado ainda quando o presidente era Fernando Henrique Cardoso. E ele foi criado justamente para atender despesas emergenciais, né? Despesas eventuais como viagens, serviços especiais que exijam aí um pronto pagamento. Volto com você, Daniel. Tá certo. Berenice Leite, diretamente de Brasília, volta ainda na programação da Jovem Pan News. Estamos aqui no Jornal Jovem Pan, Jorge Serrão, queria a sua análise desses dois assuntos trazidos pela Berenice Leite. Como você está analisando esse processo de avaliação da Controladoria Geral da União para verificar os sigilos de Jair Bolsonaro? São dois mil pedidos, dois mil sigilos que estão sendo verificados nesse primeiro momento. É prerrogativa de um governo desfazer sigilos impostos pelo governo anterior? É justificável? É razoável? Ou soa a revanchismo pra você? Olha, pode soar revanchismo sim, mas vamos lá. Vamos à regra. Qual é a regra? O artigo 37 da Constituição Brasileira tem entre um de seus princípios fundamentais a questão da publicidade em todos os atos da administração pública. Isso vale do voto a qualquer gasto que você tenha. Então, a publicidade tem que ser respeitada, acatada e efetivamente implementada e divulgada. O governo não pode ter nada secreto. O que for questão de segurança nacional, isso aí tem que passar por outras instâncias. Deveria passar até pelo Congresso Nacional, que tem uma comissão de defesa nacional pra tratar desse tipo de questão. Então, transparência tem que ser total. Então, o que Bolsonaro gastou tem que ser divulgado. Sim, da mesma forma como tudo que Lula gastar também vai ter que ser divulgado. Agora, aqui no Brasil, os nossos órgãos de controle falham bastante. A gente tá tendo aí um problema com o Tribunal de Contas da União, que não é um tribunal, não é um órgão do judiciário, é um órgão auxiliar do poder legislativo. Pois bem, o parlamento acaba de anunciar que o Tribunal de Contas da União há vários anos não presta contas ao próprio Congresso Nacional. Então, vejam o descalabro do que é a falta de publicidade da coisa pública no Brasil. Isso tem que mudar, isso tem que ser revertido. A gente tem que avançar pra criação de instrumentos da sociedade, controlando diretamente os gastos públicos. Quando a gente chegar a esse patamar, a gente vai poder dizer que o Brasil é um país civilizado. Agora, Serrão, a Berenice trouxe a informação pra gente que esses cartões corporativos são utilizados pra despesas emergenciais e, inclusive, desfez uma dúvida que ficou bastante latente nesta quinta-feira. Explicou pra gente que a divulgação desses dados dos cartões corporativos do ex-presidente Bolsonaro, assim como também de Lula em governos anteriores, Dilma e Michel Temer, atende a lei de acesso à informação via um acórdão do TCU e não tem nada a ver com essa quebra de sigilo de 100 anos que está sendo analisada em vários documentos, por meio de vários documentos, pela Controladoria Geral da União. Agora, em valores atuais corrigidos pela inflação, sem mencionar um presidente ou ex-presidente, esses valores quase que alcançam, no caso de um deles, sessenta milhões de reais haja despesas emergenciais, né? Até mais, né? Parece que pimenta no cartão corporativo dos outros é refresco, mas não deveria ser. O cartão corporativo, na administração pública, federal, estadual e municipal, ele é usado como um instrumento de pronto pagamento. Antigamente, isso era uma burocracia desgraçada, usava-se cheque e um servidor público ficava responsável pela emissão desse cheque e pela prestação de contas. Sempre dava uma confusão danada. O cartão corporativo, a administradora do cartão, fornece o boleto e toda a lista efetiva dos gastos. Não tem como esconder o que foi efetivamente gasto. A não ser quando vem aquela tal historinha que esse gasto aqui foi da Segurança Nacional, então não pode divulgar o que o presidente fez. Tá certo isso? Tá certo isso? Essa pergunta que tem que ser respondida pelo Parlamento Brasileiro. Essa regra tem que ser aperfeiçoada. A quantidade de dinheiro que se gasta em cartão corporativo é muito alta. Vamos lá, em valores atualizados. A Lívia provocou e eu vou dar aqui. Lula, no primeiro governo, gastou 149 milhões, 834 mil. Lula, no segundo, valor atualizado também, 92 milhões e 58 mil. Dilma, no seu primeiro mandato, 68 milhões e 675 mil. Dilma, no segundo, 14 mil e 384 mil. Temer, 15 milhões e 270 mil. E Jair Bolsonaro, 32,659 ou 28 milhões, dependendo do critério do cartão que está se utilizando. Então, isso tem que ser transparente. Isso tem que ser claro. O que pode gastar e o que não pode gastar. Mas volta aquela questão inicial do comentário do início do jornal. Um país que tem um monte de palácio. Imagina, o cartão corporativo que paga lá a comida do bichinho lá, do avestruz do Palácio da Alvorada. Sai no cartão corporativo e deve ser caro pra burro. Isso tá ali, isso aparece. É a conta do gás da piscina do Palácio da Alvorada, que eventualmente se utilize. O trabalho de jardinagem pra bancar, pra botar aquilo lá bonitinho. Então, vejam, é muito gasto. É um país que tem que aprender a segurar gasto público, diminuir, se tornar mais simples. Mas é isso que querem pro Brasil? Parece que não, né? Obrigado. Obrigado.